Com a volta às aulas, a preocupação de muitos papais, mamães e tutores é com o material escolar da criançada, não é mesmo? Mas, sobretudo, as mochilas precisam de maior cuidado com o peso, com o tamanho, com o formato. E para isso, nós vamos conversar com Maurício Fabiani, ele que é médico ortopedista e vai nos dar dicas no programa de hoje muito importantes para a gente cuidar da saúde dos nossos pequenos. Temos também o quadro Sustentabilidade com a bióloga Marina Petsen, vai nos dar dicas valiosíssimas sobre cuidados que nós podemos ter com o nosso planeta no nosso dia a dia, fazendo cada um a nossa parte. E ainda, vamos rever a participação das lindas Fernanda e Amanda. É hoje, quarta-feira, no GEM TV e você. Eu te espero às 20 horas.